Índio, rapidamente, 30 segundos. É que a questão da segurança pública está muito grave no Brasil inteiro, em especial no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E eu queria registrar aqui, estou fazendo um ofício ao ministro Kassab, solicitando que o Ministério das Cidades contribua com a qualificação das guardas municipais do Brasil para fazer com que a Lei 13.022, ela possa sim ser executada com guardas municipais qualificadas, que agora tem a obrigatoriedade de preservar vidas, garantir os direitos humanos, garantir a cidadania. E eu tenho certeza absoluta que o Ministério das Cidades pode dar essa grande contribuição para o Brasil e a segurança pública precisa, Sr. Presidente. Com a palavra o ministro Kassab.